Presidente e Administração Instituto Nacional Segurança Social Longuinos Armando informa pagamento o porcento nenulo para trabalhador será, nebe serviço e a companhia se remata e a loronça nulo recém-lima fulane. Durante a situação Covid-19, governo Lihussi Instituto Nacional Segurança Social foi subsídio para trabalhador será, nebe alaocnar e a empresa privada o montante porcento nenulo cada trabalhador. O orçamento porcento nenulo nebe ma governo selu transfera direita a conta bancária trabalhador siranian baseia a decreto lei número sanulo recinem. O pagamento vai ter trabalhador será 60%. O técnico será quando o orçamento se relata para o dia 15 de agosto até ele finaliza. O pagamento é 60%. Tuir Longuinos Armando, mas que pagamento porcento nenulo finaliza atrasa, mai be importante mag apoio nebe leto iha trabalhador siranian liman. Dao dao ne INSS si dao simu reclamação husi companhia ruma, mai be si buona reclamação husi trabalhador balun. Instituto Nacional Segurança Social Mosi simu reclamação husi companhia, nebe mag foin husu atu resistu hodi belehetang apoio refere, mai be lei la fordalan tamba data ikus atu resistu companhia, taka ona iha loron ruandulu resisiya fulan zunyu liu ba, no data atu hato pedido taka ona iha loron sanuluresin lima fulan zunyu. Tuir dados nebe mag iha total companhia nebe mag dao dao ne resistu ona iha Instituto Nacional Segurança Social Besic Rihunrua. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, GMN.